Não digo que não beberei jamais na mesma fute Pois meu amor, já foi um bom entre tantos meus maridos Quem sabe um dia ajusta e se cansa e deixa se patucada Esquece o braço do cavalo e vem do meu abraço Desfaça o jogo e faz a onda das minhas pegadas Pois esse amor, já espera pra ganhar de beijo o meu abraço Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Toque o banho aqui no café, tire os seus pés no portuguinho Desfaça a mesa de mirar, eu faço o jogo do bebê Desfaça a conta nesse bar, que é o lado do coração Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Toque o banho aqui no café, tire os seus pés no portuguinho Desfaça a mesa de mirar, que eu faço o jogo do bebê Desfaça a mesa de mirar, que eu faço o jogo do bebê Confesso que às vezes penso que melhor seria Em vez de ser mulher é o que ouça e a tal a poegria Confesso que me sentiria muito mais amada Talvez seria meu em toda santa madrugada Quando você achar que é a hora de voltar pra mim Toque o canhão e pique o café Diga em seus pés do mundo de rir Fecha essa vida de milhar Eu faço o jogo do perdão Fecha essa vida de ensinar Que eu amo você Fecha essa vida de milhar